Minha gente, hoje o meu chamego é com uma pessoinha fantástica. Olha só o que eu preparei pra ela. Ela relata a vida em verso e prosa, desabafando suas ideias e experiências através da alma. É isso aí! Ela é youtuber, jornalista, blogueira, escritora. E o meu chamego hoje... É com o Manu Marques Barbosa. Seja bem-vinda. Que prazer, obrigada pelo convite. O prazer todo nosso aqui do Tá Bonita. Chamegar com o Igor. Antes de começar qualquer coisa, eu tenho que dizer uma coisa. Eu adoro de carona com o Manu. É? Que bom. Eu me divirto, eu adoro. Eu acho a ideia muito legal. Eu acho o quadro fantástico. Fora que a apresentadora é bonita, desenvolta, na câmera. Ai, olha o Gê, eu já adorei esse quadro aqui comigo, já esse início. Manu, me fala uma coisa. Tudo começou com teatro, havia o jornalismo. É, isso. Eu comecei fazendo teatro, inicialmente por conta da literatura. Eu me apaixonei por literatura a primeira vez que eu fui apresentada a ela. E por conta disso, a professora de literatura na época falou assim, vamos fazer um restauro de poesia. E mandou todo mundo escrever. E a minha poesia foi uma das selecionadas como as melhores. E aí colocaram a gente num grupo de teatro pra fazer, pra ensaiar. Só que eu gostei do negócio. Então, eu fiquei por lá. E aí eu fiz teatro cinco, seis anos. E aí eu comecei já a produzir peças, a trabalhar com tudo. Não só atuando. Então, eu me cantei por esse lado de literatura. Então, eu comecei a escrever e a atuar. Então, foi assim, embarquei nessa vida, né? E literatura, assim, é um mundo muito extenso. Então, nessa época eu descobri, eu quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com comunicação, com escrever, com me comunicar, com ter uma relação com o público. Então, já saí da escola direto pra faculdade de jornalismo. Me formei com 21 anos, super nova. E desde sempre trabalhando nessa área. Na faculdade de jornalismo, antes de começar, eu já tinha uma pretensão que era TV. Eu gostava muito dessa parte de audiovisual. Então, eu vou focar nisso, né? Gosto muito de escrever, mas vou focar na área de televisão. Então, eu entrei na faculdade. Só que quando você tá lá, você descobre um mundo muito maior, né? Que a faculdade te proporciona. São muitas possibilidades. A área de comunicação é uma área muito vasta, é muito ampla. Tem muita coisa que você pode trabalhar e muitas coisas interligadas. Então, no início, eu comecei a trabalhar com assessoria de comunicação, com assessoria de imprensa. Então, a vida me levou por esse caminho. Eu queria TV, mas eu tive essa oportunidade de falar. Eu falei, não, vou nisso. Então, muitos anos, no início da minha carreira, desde os 18 anos, eu trabalhei com essa parte. Então, eu trabalhei em empresa, atendendo cliente em assessoria. Aí, também trabalhei lá atrás com revista feminina. Já fui colunista de uma revista feminina daqui de São Luís. Nessa época, eu já tinha como clientes empresas, marcas de beleza e moda. E também já cobria eventos de beleza e moda. Então, já tinha aí uma conversa com esse universo dentro do jornalismo. Morei em Goiânia, em 2014, 2015. Lá eu trabalhei na banda de Goiânia apresentando programa, mas já tinha tido outras experiências com TV. E o livro, a ideia do livro, a ideia de escritora, sempre esteve presente na minha vida. Lançar um livro sempre foi um sonho. E eu sempre escrevia. Só que o meu processo de escrever, era um processo pra mim. O que era escrito e era compartilhado, era o profissional. Mas essa coisa de texto e poesia, era uma coisa minha, que eu não compartilhava. Com as redes sociais, eu como comunicadora, tive que embarcar nessa. Primeiro pela profissão e depois, pessoalmente, achei, poxa, legal a gente colocar ali umas ideias de vez em quando. Então, eu fui me abrindo um pouco mais. O primeiro blog que eu tive foi um blog pra compartilhar textos, que nem esse que eu tenho, né? Um lá atrás mesmo. E aí, uma editora lá de São Paulo falou, vamos lançar um livro e tal. Sempre fazia relacionamento com editoras. Foi aí que eu falei, ok, eu vou abrir o meu acervo de poesias, vou fazer uma seleção e vou compartilhar com o mundo. Então, muita gente nem sabia que eu escrevia. E desde quando tu faz poesia? Desde os 11. Desde a época do teatro. Desde a época dessa primeira poesia que eu te falei, que eu fui selecionada e daí eu não parei. No livro tem poesia a partir dos meus 14 anos, até os 26, que foi a idade que eu lancei o livro. E o livro dela, gente, chama Verso e Prosa, que foi como eu apresentei ela aqui, né? Isso. Eu falei que ela relata a vida em Verso e Prosa, desabafando suas ideias através da alma. Ideias e experiências através da alma. E eu li algumas coisas do livro, muita coisa legal. Ele tem poesias e tem poesias concretas, que é um estilo desde a minha adolescência que eu me identifiquei. Que são aquelas poesias que você meio que desenha as palavras, né? E daí tem vários versinhos soltos. O livro é bem misto. E daí tem um versinho que eu gosto muito, que inclusive é um quadro que tem na parede da minha casa. Que é, eu podia seguir a cabeça, mas é o coração que me leva. E o youtuber? Como que veio a ideia do youtuber? A vontade de fazer youtuber? Então, o YouTube foi quando eu decidi ser produtora de conteúdo pra internet. Antes era apenas a Manu, pessoalmente, que tinha o Facebook, que tinha o Instagram. Quando eu decidi focar em ser produtora de conteúdo pela internet, eu falei, eu vou começar pelo YouTube e vou começar por um web programa. Eu tava em busca de voltar pra televisão aqui em São Luís, então eu falei, eu vou usar o YouTube como um portfólio pra ir armazenando lá e desenhei um projeto de um web programa que foi o De Carona com o Manu. Senhor Jesus, que calor uma hora da tarde e está um forno. E esses cachos tem que aguentar até o final desse vídeo, pelo amor de Deus. Um ano que eu tô aí profissionalmente como digital creator. E aí foquei no YouTube. Eu tive a ideia de lançar um blog pra dar continuidade ao livro, que o meu blog, o manumarquesbarbosa.com, inicialmente, era só os dois menus lá de textos e crônicas de poesia. Agora foi que eu inseri a outra parte de moda, beleza, cultura e lifestyle. Então, e o Instagram também veio nesse sentido. Bom, eu já tô no YouTube, eu preciso criar uma fanpage pra compartilhar essa parte, né, profissionalizar. E também o meu Instagram precisa se tornar comercial. Então eu comecei a ter esse olhar, organização de feed, comecei a excluir. Eu excluí muita coisa do meu Instagram, que tinha muito perfil pessoal, porque eu decidi que ele seria comercial, voltado mesmo pra essa área de produção de conteúdo. Então foi todo um processo de transformação, uma rede após outra rede. Me diz uma coisa, me dá uma dica. De um tratamento estético que tu gostas, o que tu faz, a gente quer saber um pouquinho? Então, eu comecei no início a me preocupar muito com o rosto. Então esse ano eu falei, eu vou avançar um pouco mais nisso, eu vou ver o que eu posso fazer pro corpo. Mas no rosto, assim, eu não deixo de fazer a limpeza de pele, que eu acho que faz uma diferença, é básico, né? Então peeling, vários procedimentos nessa linha eu sempre tô fazendo. Mas de corpo eu quero experimentar. Assim, avaliar como eu estou, porque às vezes a gente se acha de um jeito e o profissional acha outra coisa, né? Os cuidados sempre, então, foram maiores para o rosto. Para o rosto. Eu tenho preocupação com o bem-estar, eu não sou uma pessoa que como besteira o tempo inteiro. Eu como sem culpa. O blog, a moda, mano, leva muito as pessoas a essa exigência, em estar sempre muito bem, eu digo, não só com a roupa, mas com a pele, com o cabelo. As empresas que estão aí na indústria da moda de beleza já começaram a despertar isso, porque as pessoas também já começaram a ter essa consciência, já na hora do consumo e do uso, de que nós somos pessoas diferentes, né? Nós temos cabelos, rostos, corpos completamente diferentes. E é possível a gente ser feliz daquilo que a gente é. Não quero dizer que, por exemplo, eu não vou fazer um tratamento para eu me sentir melhor, para eu arrumar uma coisa que eu tenho vontade. Claro que a gente tem que fazer porque isso vai fazer a gente se sentir melhor, a gente vai se sentir bem com isso. Mas a gente não tem que pegar uma pessoa e copiar aquela pessoa, sabe? Eu li uma frase essa semana, não adianta você copiar tudo o que o outro é se você ficar diferente de você. Então, assim, eu acho que isso é perfeito, isso resume toda essa questão de moda, de beleza, de padrões do que a gente vive hoje, entendeu? Você pode se inspirar no que o outro fala, no que o outro faz, né? Mas não sei qual. Mas você tem que ser você daquilo. É muito com tendência. E aí eu já tenho muito isso. Ontem, inclusive, eu estava fazendo um ensaio de fotos e um fotógrafo comentou isso comigo. Que assim, é pegar o que é tendência, é pegar o que está na moda, mas imprimir a tua característica, imprimir a tua personalidade. Se adequar a você. Se adequar a você. Então, assim, como a moda é cíclica, não vai ser uma tendência e você vai sair comprando tudo o que tem. Eu, pelo menos, gosto de fazer o exercício. Bom, saiu uma tendência de cor, de textura, o que eu tenho que eu posso fazer? Alguma montagem que eu converso com o que está na tendência, mas eu não deixo de ser eu. Sabe como que eu penso também? É muito nessa linha. Essa história de tendência se resume não só para moda, mas se resume para tratamentos estéticos, para dieta. Sim, para dieta, para atividade física. Todo mundo faz. Achando que todo mundo vai perder a mesma quantidade de peso. A minha é super carne. Exercício também, atividade. A minha é super carne. Eu estou nessa onda do super carne. Manu, se hoje eu abrir a porta do teu banheiro e entrar, o que eu vou achar de itens de beleza? Uma coisa que sempre tem, que eu não deixo faltar, é um ácido salicílico. Algum creme, ou antiperfeição, ou controle de oleosidade com ácido salicílico. Com ácido salicílico. Ácido salicílico é vida. Desde que eu descobri, para acne. Na verdade, assim, eu já diminui muito o meu problema com isso, porque era a questão da pele oleosa. Então, é mais, é para controle. Pegando o gancho aqui da nossa beleza, a gente tem aqui no canal, Manu, o Momento Ádicos. O Momento Ádicos, eu sempre reúno uma dica boa aqui para dar para o meu convidado. Hoje eu trouxe para ti, para te dar essa dica, para você e para quem está assistindo a gente, o protetor solar, esse, porventura, é um fluido para a pele arquinêica também, né? Fica sequinho, tonalizante. E um filtro solar em pó. Em pó. Conhece? Sim. Então, a gente tem aqui dois... Que é super prático, né? Exatamente. A gente tem aqui duas soluções para o dia a dia, principalmente para quem tem pele oleosa, porque a indústria já pensou muito nessa proteção de peles oleosas, que deixa aquela coisa mate, seca. Então, a minha dica hoje para ti é esse... Ali a necessidade com a aparência, né? Com vaidade, com a aparência, exatamente, com o que é a tendência também. A tendência do pó é incrível, porque tem gente que, assim, ah, mas eu vou passar o protetor solar, mas eu tenho que passar maquiagem, sabe? Fica nessa... É, mas os especialistas falam que a gente não deve usar só o pó, porque independente do fator de proteção no rótulo... Ele não é suficiente. Não, não, não. A gente tem sempre que intercalar um nível, viu? Então, por isso que eu trouxe os dois. Eu trouxe a loção fluida e o pó. Então, o recomendado é que a gente use os dois. Tá vendo? Já ia fazer errado. Eu ia passar o pó e achar assim, ah, então a gente está protegida. Não estou. E esse, especialmente por ser fluido, então tem uma fixação melhor. A gente não tem aquela oleosidade que faz o filtro soltar. Mas independente disso, a gente tem que estar reaplicando ali de duas a três horas. Essa é uma dica áticos pra Manu hoje. Uma dica, ótimo. Adorei a dica. Bom, agora chegou o momento que eu mais gosto. No chamego, né? Como eu chamego aqui o meu convidado, eu tenho essa intimidade de abrir a bolsa do meu convidado e saber o que ele carrega. Tu sabe que é a parte que o povo mais gosta. É, que eu quero. Adoro saber. Já me mandaram até e-mail. Quero que tu abra a bolsa de fulano de tal. Então vamos lá, viu? O que tem nessa bolsa? Vamos, meu Deus do céu. O que tem aqui? Tem duas partes aqui essa bolsa, né? Ahn. Então vamos lá. Carteira. Carteira. Básico. Óculos escuro. Aí tem uma primeira necessaire. São itens básicos, ó. Tem um creme de mão. Isso aqui, eu sou a louca do álcool gel. Isso aqui eu acho em quase todas as bolsas. Na entrada da minha casa tem e nas minhas bolsas tem. Pente. Pente. Um negócio de cabelo que é muito prático, eu sou um cabelo preso. Protetor labial. Isso também encontra em quase todas as bolsas. Uma serra de unha. Essa necessairezinha aqui é... Essas que carregam os itens de beleza. É, pra sempre. Esses são os itens básicos que tem aqui? Tem mais alguma coisa de itens de beleza? Aí assim, eu tenho essa necessaire aqui, que não é sempre que eu carrego, entendeu? Hoje, como foi um dia assim, de reunião, gravação, então aí tem, por exemplo, umas coisas muito básicas. Maquiagem. É, um rímel que é assim, você falou assim, vai sair de casa sem qualquer... Com algum... Um item só seria o rímel. Um batom, o batom que eu tô usando eu boto. Aí um pó pra tirar o brilho. Um lápis aqui, que é o que eu tô usando que abre um pouco o olho, que é a chance de gravação, né? Um corretivo e a esponjinha. Então assim, eu já saio de casa pronta pro dia, com aquela maquiagem que vai durar o dia inteiro, ou o evento que eu vou fazer, a necessidade. É, hoje em dia já tem até produto que te ajuda nisso. Pronto. Aí eu só saio o máximo com isso aqui, o batom pra retocar e o pó pra tirar o brilho. E o que mais? O que mais? Bolsa de escritora, isso aqui. Ó. Todas as minhas bolsas tem que ter. Um globo. Ela se inspira ali, andando pela rua, ver alguém passar. É, tem que ter isso aqui. E aí meu estojinho, com as canetas, coisas básicas. E é uma bolsa grande, gente. Cabe muito após. E chave do carro. E é isso. Ó. Ok. O celular e o carregador que não estão aqui, né? Tá na tomada, carregando. Ok. Chegou a hora de encerrar. Já soube tudo, todos os segredos de beleza. A Manu já abri a bolsa dela, já revistei, já sei tudo que ela carrega. Já sei como que ela se inspira pra fazer poesias, pra fazer de cara ou não. Manu, eu quero agradecer imensamente a tua participação há tempos. Eu queria gravar com esta moça, porque eu adoro o trabalho que ela faz. Eu já falei que eu sou fã do de Caramba, como eu não fui, eu assisto todos. Adoro, adoro. Queria agradecer a tua participação. Ai, eu que agradeço. Queria que tu deixasse aqui para os meus internautas lá, quem te segue o Tá Bonita, o teu YouTube, o teu Instagram, o teu blog. Para quem quiser lá saber tudo o que a Manu faz, acompanha a Eva. Então, gente, vocês me encontram em todos os locais Mandou Marques Barbosa. No Instagram, no Facebook, no YouTube. E meu blog também, que é ir lá, reúne tudo, né? Tem todas as minhas redes sociais, que é www.mandoumarquesbarbosa.com. Só ponto com. Lá tem para tudo, viu, Ju? Lá tem. E tem toda a vida dela, tá? E o livro que você vai comprar? Lá no blog. Lá no blog também? Lá no blog tem pela internet, né? Para chegar na sua casa. Ou se você quiser comprar direto comigo também, porque lá vai o link para o site da editora. É um direct, pelo direct lá no Instagram também. Já tem projetos para um segundo livro? Já tem pronto, o segundo e o terceiro. Ah, que legal. Vamos lançar aqui, ó. É que não é a mão. Vamos lançar aqui. Manda para a gente lançar, tá bom? Manu, mais uma vez, obrigado. Gente, se inscreva no canal, compartilhe. Se gostou desse vídeo, se gostou do nosso papo, ó, dá um like. Deixa um recadinho, uma sugestão. Deixa um recado para a Manu nesse vídeo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.